Música Estamos de volta com o programa Imprensa Livre. Nosso tema de hoje será o nascimento do jornal impresso em Três Lagoas. E é sobre esse nascimento que nós vamos falar. Nascimento do jornal impresso em Três Lagoas. E nada melhor do que ter o relato de alguém que viveu toda essa história para contar a trajetória do jornal impresso no município. Eu converso a partir de agora com José Paulo Rimoli. Senhor José Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso programa Imprensa Livre. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Obrigado também pelo convite. E espero colaborar com a Imprensa Livre e estarei colaborando com os alunos também. Muito obrigada. Eu já começo perguntando para o senhor qual foi o primeiro jornal impresso de Três Lagoas. Bom, o primeiro jornal impresso, desde a época que eu vim para cá, em 1962, foi o Jornal do Povo. O Jornal do Povo naquela época era do senador Filinto Miller. que era do partido PDS. Então, o jornal era político. Então, tinha todas aquelas revanches, PSD, PDS, PSD, não era PDS. Bom, o jornal era pautado por política, então. Por política. E existia outro jornal em Três Lagoas também, que era Tribuna, que era do deputado Reis Costa. Eram concorrentes? Concorrentes. O tribuna era da UDN. E o Jornal do Povo era da PSD. E o Jornal do Povo, em meados de que ano nós podemos dizer que nasceu o primeiro jornal aqui em Três Lagoas, senhor Rimbri? Bom, eu não sei que época que nasceu, porque quando eu comecei aqui, foi em 1962, com o Jornal do Povo. Vim trabalhar para o Lélio. O Lélio era o gerente do Jornal do Povo naquela época. Bom, e como que era a roupagem desse Jornal do Povo, o primeiro jornal da nossa cidade? Bom, se eu entendeu como roupagem, assim, matérias, né, que se diz. Isso. E a questão do direito de resposta existia? Não, não tinha, naquela época não tinha. A pessoa falava o que queria e... Ficava por aquilo mesmo? Ficava por aquilo mesmo. Bom, senhor Rimbri, e com relação... O senhor falou aqui que a política, esse jornal era pautado pela política. Mas, além da política, o que mais entrava dentro desse jornal? Mais nada. Só política, política e propaganda. Foi isso naquela época. Bom, isso vai demonstrar, então, que Três Lagoas, naquela época, era uma cidade que nós chamávamos, né, e alguns ainda chamam de uma cidade que era regida por generais? Exatamente. Eu não tinha tanto acesso ao pessoal, porque ele trabalhava direto dentro do jornal. Então, a parte externa era muito difícil, né, da gente participar. E toda a parte de impressão, de produção desse jornal, era produzido aqui no município de Três Lagoas? Ou algum desses detalhes de produção eram feitos em outras cidades? Não, era tudo aquilo, porque era tipo, né, estava na base do tipo. Tipo clichê. Então, quando se pegar uma matéria cumprida, por isso que o jornal era semanal, né, porque não dava tempo de fazer duas ou três vezes por semana. Essa é uma pergunta que eu já ia falar para o senhor, fazer para o senhor, com relação à periodicidade desse jornal. Era semanal, então? Era semanal. Só saía o sábado. Só saía o sábado. Dentro desse contexto do jornal de política, nós podemos dizer que somente homens tinham acesso a esse jornal? Ou se via muitas mulheres também folheando? Não, exatamente. Eram homens. Eu nunca vi mulher folhear o jornal. Naquela época, né? Bom, naquela época, então, né? Hoje mudou. Vamos falar agora um fator de influência dentro da história do jornal impresso aqui em Três Lagos. O que o senhor acredita que tenha sido um fator de influência para que o Três Lagos produzisse o seu próprio jornal? A questão política poderia ser? É, é o que eu estava falando. É extremamente político. Quase tudo político. Não tinha notícia, porque não se tinha meios também para saber as notícias, né, para ser publicada. Então, era só política. E com relação à reação da população com a chegada desse primeiro jornal? Olha, a população parece que não tinha tanto acesso aos jornais, porque a tiragem era tão pequena, parece que ia só na mão dos políticos mesmo, sabe? Tinha uma classe já específica. Isso, é. A tiragem era muito pequena, 200, 250, então não atingia... Depois de quanto tempo que essa tiragem aumentou, senhor Henrique? Era fomentando de acordo com o crescimento da cidade. Até que foi, acabou mudando, né, você vê que houve uma reviravolta do tipo, passou para o sete e assim por diante. Alguma empresa arriscava a colocar a imagem da sua empresa naquele jornal? Ah, sim, tinha muitas propagandas. O pessoal colaborava. Por mais que fosse um jornal mais segmentado para a política, nós tínhamos ali anúncios de empresas diversas. É, não era muito diversas, não. Normalmente as propagandas eram de quem pertencia àquele partido. Certo. E fazendo agora um comparativo com as cidades da região, as cidades mais próximas aqui de Três Lagoas. Três Lagoas demorou para ter o seu primeiro jornal, para ter o seu jornal aqui, ou ela acompanhou o desenvolvimento das cidades da região? Não, não acompanhou, porque Andradina há muitos anos já tinha jornal diário. E Três Lagoas não chegou a acompanhar. Agora que está mais moderno, modernizou, o pessoal está fazendo, começou o diário agora também, né? Temos aí agora dois jornais que são diários em Três Lagoas, né? Bom, com relação ao desenvolvimento do jornal impresso aqui em Três Lagoas, nós podemos dizer que a questão do colorido também foi um fator que influenciou bastante e marcou o início do jornal impresso aqui. Exatamente. O jornal do povo, parece que começou colorido, estava muito bom, porque colorido, infelizmente, não tinha condições, porque nós não tínhamos equipamento aqui em Três Lagoas. O equipamento nosso era manual e era muito difícil. Daria para fazer o colorido, mas tinha que passar três, quatro vezes na máquina. Com relação às dificuldades, Sr. Rímulo, o senhor acredita que naquela época, as dificuldades para se manter um jornal eram muitas. O senhor acredita que esse fato de dificuldades pode ser um fator aí que fez com que muitas pessoas existissem de dar continuidade a um jornal, de ter um jornal, de abrir mais um jornal em Três Lagoas, fizeram com que eles esperassem um pouco mais para ver a reação do público e também para que outras tecnologias fossem lançadas? Bom, no jornal do povo era o seguinte, o Lélio era o gerente, aquele seu Lélio de Almeida, Amélio Grato. Então, ele faria durante a semana, ele trabalhava para ele, para a empresa dele, impressas comerciais. E a troca de dar um jornal no final de semana para o PSD. Então, para o partido não custava nada. E para o Lélio também ele ganhava, porque ele fazia os impressos durante a semana. E foi há um tempo que ele entregou o jornal e montou a própria gráfica. Como era um jornal de cunho político, o senhor reino, o senhor acredita que o conteúdo do jornal pode ter influenciado em alguma eleição? Não, não acredito. Não acredito. Era mais mesmo para instigar a pessoa, deixar a pessoa brava. E conseguia deixar a pessoa brava? E depois o outro jornal respondia e ficava que era, não era direito de resposta, era uma resposta meio esforçada que o outro jornal faria. Era uma alfinetada de cá e outra alfinetada de lá. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos falando mais a respeito da história do jornal impresso em Três Lagoas. O programa Imprensa Livre volta em instantes. O programa Imprensa Livre volta em instantes.